Boa noite, noite de 23 de janeiro para mais uma curiosidade bíblica. E essa é a nossa curiosidade de número 388. Estamos falando de curiosidades geográficas e econômicas da Bíblia. E vamos lá, uma curiosidade agora geográfica. Você sabia que o Egito é a nação pagã mais citada na Bíblia? Vejamos isso. O Egito é citado 563 vezes na Bíblia. Segundo, a Babilônia é citada 266 vezes na Bíblia. Terceiro, a Assíria é citada 126 vezes na Bíblia. E a Assíria é citada 69 vezes na Bíblia. Bom, espero que você tenha gostado de saber sobre não só o Egito, mas essas quatro nações pagãs e quantas vezes elas são citadas. Egito primeiro, depois Babilônia, depois a Assíria e finalmente a quarta, a Assíria. E muitas outras nações são citadas. Essas são as quatro citadas, mais citadas na Bíblia. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal. Entre lá e ao entrar, clique no playlist. Ali vai aparecer 220 pastas com 5.900 vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Legenda Adriana Zanotto Música Música Obrigado.